A máquina do governo é muito forte para a máquina federal, então nós precisamos ganhar eleições, aqui é emblemático, é por isso que eu estou aqui também, a Flávia precisa ganhar essa eleição aqui, isso é o melhor que está aqui, é muito amigável, é os governadores e governadoras que aqui estão na fase aqui da congregação dela, que fazem parte dessa eleição, veja o quanto o Orlando foi referência, veja o quanto a Flávia neste momento agora, em que eles estão no poder, porque a eleição da Flávia é uma marca nacional, sem dúvida alguma, vai ter um reflexo, às vezes, superior a muitas capitais que o União Brasil pode ganhar, é a eleição dela aqui, na cidade, no que estão ganhando essa eleição. E eu discuto nisso, porque eu tenho certeza absoluta, que é exatamente com essa fase municipalista, e aqui cobrado também pelo Orlando, o que nós projetaremos para o ano de 2006. Eu nunca escondi na minha vida, eu sempre tive vontade da série de disputar, também é que eu já discutei pela eleição, eu discutei pelo presidente, eu nunca escondi, eu não sou daqueles políticos, ah, quem sabe, talvez, eu não sou direto, eu vou fazer, eu não vou fazer, tudo bem, é isso e aquilo, eu não tenho nada de mais, não é mesmo. Então, eu diria a vocês uma coisa só, é lógico, eu sou um homem que me cumpre ao diálogo, ao entendimento, às pesquisas, mas eu estou trabalhando para poder ter o meu nome como candidato, pré-candidato a presidente da República em 2026. E eu sou um homem que me cumpre ao diálogo, ao entendimento, às pesquisas, mas eu estou trabalhando para poder ter o meu nome como candidato, pré-candidato a presidente da República em 2026. E eu sou um homem que me cumpre ao diálogo, às pesquisas, mas eu estou trabalhando para poder ter o meu nome como candidato, pré-candidato a presidente da República em 2026.